Olá, bem-vindos ao canal Amuleto, eu sou a Thelma. Hoje trago neste vídeo estes coelhinhos super fofinhos, que vocês podem utilizar das mais diversas maneiras, agora para a Páscoa. Podem, por exemplo, fazer uma grinalda para decorar a vossa casa, ou a quarto dos miúdos. Podem ainda, caso tenham encomendas de clientes, fazer estes coelhinhos para acompanhar a vossa embalagem. Ficam assim penduradinhos, ficam lindos. Portanto, realmente têm muitas utilidades. Espero que gostem do tutorial e até já! Para este projeto, vou necessitar de uma tesoura, linha de crochê número 6, 6 pompons, uma agulha de crochê de 2.5 e uma agulha de tapeceiro. Vamos começar por fazer um anel mágico. E agora, vamos fazer 16 pontos altos dentro do anel mágico. Quando terminar, volto convosco. Terminei os 16 pontos altos dentro do anel mágico. Vou fechar, puxar bem até o nozinho ficar o mais fechadinho possível. E agora, vou fechar aqui o anel com um ponto baixíssimo. Agora, vou subir 3 correntes. 1, 2, 3. Vou fazer no mesmo ponto, um ponto logo imediato, um ponto médio alto. Seguido no mesmo ponto de um ponto alto. Agora, vou fazer um ponto alto duplo. Próximo ponto. E no mesmo ponto, outro. Ponto alto duplo. Já temos aqui a cabecinha do coelhinho. Agora, vou subir 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O terceiro, na terceira corrente a contar da agulha, vou fazer um ponto médio alto. Na próxima corrente, vou fazer um ponto alto. Na próxima, vou fazer outro ponto alto. Na próxima, laço a agulha e vou fazer um ponto médio alto. E na próxima, um ponto baixo. Já temos a primeira orelha do coelho. Agora, vou fazer aqui, um ponto baixíssimo. E vou subir novamente 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na terceira corrente, vou fazer um ponto médio alto. Na próxima, vou fazer um ponto alto. E na próxima, outro ponto alto. E na próxima, um ponto médio alto. No próximo, um ponto baixo. E fechamos aqui, um ponto baixíssimo. E ainda, para não ficar aqui, vamos fazer outro ponto baixíssimo aqui dentro do anel. Mágico. E aqui temos... O nosso coelhinho. Agora, vamos cortar esta pontinha. Vamos esconder estas pontas e arrematar. É só cortar aqui o excedente. No caso, aqui do fio do anel mágico, a mesma coisa. Também podemos escondê-lo aqui, por entre as fibras da linha. E aqui temos um coelhinho. E agora, podem colar um pompom aqui na pontinha, para lhe dar um ar mais mimoso. Espero que tenham gostado do meu coelhinho. Façam muitos, agora para a Páscoa. Até já!